Fala aí galera, boa tarde, professor Júlio na área de novo com as aulas de ciência e hoje a gente vai falar sobre condições de saúde que envolvem uma série de coisas, né? Regras para essa aula, roteiro para essa aula. Eu vou passar os slides para vocês, explicando um por um, provavelmente vocês tenham dois vídeos aí para ver. E depois que terminar isso aí, vocês vão fazer as tarefas da página 136 até 140. Parece muita coisa, mas não é não. Tem página ali que tem dois ou três exercícios só, não é muita coisa. Acabamos de fazer isso aí, vamos postar isso no chat, ok? Para que eu tenha esse material e no futuro utilize isso para auxiliar nas notas de prova, teste, o que for acontecer lá na frente, que uma hora a gente vai ter que ter uma avaliação, sem dúvida nenhuma. Então essa avaliação, eu já vou ter um monte de trabalhinho de vocês para ajudar vocês nessa nota, tá ok? Então não esqueça de fazer da 136 até 140, não precisa fazer o trabalho em equipe. Postou no chat, acabou, né? Então vamos lá, os slides. Então galera, vamos começar a nossa aulinha aí, passando os slides para vocês. Eu coloquei aí, não deixe que a pobreza se transforme em paisagem. Porque as pessoas começam a acostumar a ver isso. E na realidade a gente tem que brigar contra essas coisas aí, né? A saúde é um fator muito importante. Ela pode ser considerada um estado de equilíbrio físico e mental. Se você não está bem fisicamente e mentalmente, você está desequilibrado. E quando o nosso organismo está desequilibrado, provavelmente estaremos doentes. Por que a gente diz assim, ah, vamos ingerir bastante água, uma alimentação muito legal, para evitar de pegar esse corona que está aí? É justamente isso. Quando o teu corpo está em equilíbrio físico e mental, você tem a tua defesa no ponto máximo. O que evita a entrada de bactérias e vírus. Então é muito importante que a gente esteja bem fisicamente e mentalmente. Agora, que fatores podem prejudicar a nossa saúde? Por exemplo, a gente tem aí parasitas, parasitas que ocupam o nosso corpo, malnutrição, falta de saneamento básico, alguns poluentes, qualidade da água, alimentação, condições de moradia, acesso à educação, que você passa a ter diversas informações. Isso tudo colabora para que a gente tenha uma vida melhor ou pior. Olha o slide que eu coloquei aí, as pessoas catando lixo, sem luva. A senhora que está ali da vermelha, de vermelho ainda está com a luva na mão, mas na maioria das vezes eles estão sem luva. E o objetivo ali é catar latas para vender, e muitas pessoas vão em busca de comida. Olha a moradia que a gente tem ali, o risco que essas pessoas passam. Tem uma escadaria ali que, Deus me livre, você subir com uma bolsa de mercado tombar para trás, você vai cair, vai morrer. E isso aí não tem segurança nenhuma, porque não tem nenhuma orientação de um engenheiro para montar isso. Isso a qualquer momento pode ter uma infiltração de água e vir a desabar. Lá em Niterói, uma comunidade dessa mais humilde, ela foi construída em cima de um lixão, começou a surgir uma quantidade muito grande de gás embaixo, e num dado momento alguém riscou alguma coisa para acender alguma coisa, e explodiu tudo, matando uma montoeira de pessoas. Quer dizer, a qualidade de vida realmente aí é muito ruim. Não existe água legal, não existe uma alimentação boa, não existe saneamento básico, é tudo a céu aberto. Enfim, a gente chama isso de fatores que são socioeconômicos, ok? Até em 2017, a vice-secretária, que recebe o nome de Amina, da Organização das Nações Unidas, falou, afirmou, né, que acabar com a saúde seria um dos piores desafios que a gente teria na face da Terra. E acoplado a isso, vem outras coisas, por exemplo, quanto à mortalidade infantil. O que que vem a ser a mortalidade infantil? Corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade, num determinado período aí, né? O que que leva a essa mortalidade infantil? Pode ser também um saneamento básico, falta de médico, assistente à quinta grávida, gestante, a desnutrição pode levar a isso. Vocês reparem que essa mortalidade, de 2000 até 2016, realmente ela diminuiu, né? Mas diminuiu pouco, era de 30,1, passou para 14,5, quase 15, 50% apenas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. É muito pouco. Quer dizer, cada mil nascidos vivos, né, é 15 estão morrendo. Ah, morreu pouco em mil, 15 é pouco. Não, não, é muita criança morrendo. É uma quantidade muito grande de crianças que não chegam a atingir um ano de idade, ok? Então, a gente sabe que esses fatores são muito importantes para que a gente tenha uma vida saudável. A gente chama também de expectativa de vida, o tempo de vida desde o nascimento até o indivíduo morrer. A gente tem uma média disso aí. Que média é essa? Atualmente, em 2020, as pessoas estão morrendo em média. É quando a gente diz em média, é que alguém morreu um pouquinho antes ou morreu um pouquinho depois. Mas as pessoas estão morrendo em média com os seus 70, 77 anos aproximadamente. Quer dizer, se você comparar lá em 1940, que não existia remédio, não existiam recursos, a medicina não era tão avançada, as pessoas morriam com 45 anos. Hoje elas morrem em torno dos seus 77 anos. Por quê? Surgiram novas condições, novos medicamentos, né? A condição de vida, saneamento, saúde de um mundo geral mudou bastante. Poderia ter mudado mais. A questão da escolaridade. Olha só, nós ainda temos aí analfabetos imundos. São 11,5 milhões de crianças, vamos dizer assim, né? De seres humanos, acima de 15 anos que não sabem ler nem escrever. E a mudança de 2011 até 2015 foi muito pequena. E a de 2015 até 2020 foi muito pequena também. Está em torno de 7 vírgula alguma coisa. Então a gente tem uma população no Brasil, em torno de quase 8% de pessoas que ainda não sabem ler e não sabem escrever. Aí você vai dizer assim, mas 8% não é muita coisa. A gente tem 92 que sabem. Sim, mas isso representa em torno de 11,5 milhões de pessoas. É muita gente nessa história aí, né? A gente estava falando no saneamento básico, muitas das vezes, até aqui na Ilha do Governador mesmo, a gente passa ali pelo corredor esportivo, quem passa por ali, vê que tem diversas tubulações que jogam esgoto naquele local. Caramba, isso aí é uma colaboração fantástica para a doença. A gente deveria ter um saneamento básico. O que que envolve esse saneamento básico? Envolve abastecer as casas com água tratada, tratar esse esgoto que é jogado aí a serroberto, tratamento adequado do lixo. Isso tudo iria evitar doenças, certo? Olha só, mais de 40% dos domicílios, ou seja, casas dos brasileiros, não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto. Os caras vão no meio do mato, vão em fossas, não tem aquele vaso sanitário com a descarga que leve isso para uma estação de esgoto que vai ser tratada. Então, muitas das vezes, isso aí é jogado na própria natureza. Isso é muito ruim. Olhando a nível de regiões, repara que o norte só tem 9,9% de coleto de esgoto. A nordeste, 31%. Centro-oeste, 51%. Já está melhor. A melhor é aqui, nossa. Sudeste chega a 83,3% na cidade mesmo. Não estou falando rural. Aí, realmente, a gente tem uma melhora. Mas olha o que fica faltando em cada região. A região norte está faltando 82,3% do saneamento básico. É quase nada de saneamento básico nessa região. O melhorzinho seria o sudeste, que existe um percentual de 13%, que ainda não tem esse saneamento básico. Falando dessa questão da saúde, está tudo envolvido em água, condições de vida e etc., a gente tem que pensar também na questão da alimentação. Então, a gente tem que pensar na questão de uma alimentação saudável. É claro que, hoje em dia, as pessoas estão se alimentando muito mal. Algumas. Principalmente quando elas vão a McDonald's, comer uns hambúrgueres, essa gordurada toda, essa quantidade de açúcar absurda, essa quantidade de sal exagerada. Hoje, o organismo de quem é muito jovem ainda sustenta. Mas, quando ele envelhecer, provavelmente ele vai ter problema. As pessoas só tinham problema de pressão, diabetes, lá com 70 anos. Hoje, por exemplo, eu mesmo tenho aluno de 14 anos com pressão alta, diabetes, colesterol alto. Caramba, isso tudo está ligado a essa alimentação aí, com gorduras hidrogenadas, gorduras trans, que vem prejudicando a saúde de um modo geral e, principalmente, prejudicando o coração. Agora, como é que a gente pode fazer para se alimentar saudavelmente? É claro que eu tenho alguns nutrientes. São os hidratos de carbono ou carboidratos. São as proteínas. São as gorduras, que são os lipídios. As vitaminas, que são diversas. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina K, vitamina E. São diversos. Os sais minerais, que a gente fala em fósforo, cálcio, potássio, sódio, ferro, cloro. Isso tudo. E água, que é importante, muito importante na nossa saúde. Então, vamos falar um pouquinho em cada um deles aí. O carboidrato, por exemplo, são chamados também de glicídios. Arroz, ou açúcares. O que que tem glicídios e açúcares? Arroz, pão, macarrão, feijão, por exemplo. Feijão, por exemplo. Alguns alimentos que têm uma riqueza muito grande de carboidrato. Quando a gente quer emagrecer, o que que a gente faz? Ah, vamos cortar o arroz, vamos cortar o pão, vamos cortar açúcar, vamos cortar macarrão. Isso tudo engorda muito, vamos cortar doce, bolos e etc. Então, eu coloquei aí pra vocês mais ou menos alguns alimentos que são ricos em carboidrato. Mas os açúcares, de um modo geral, pão, se você cortar isso, você emagrece muito. Porque esses alimentos, dentro do organismo, eles vão virar açúcares. E o açúcar causa aí um aumento de peso, ok? Depois nós temos as proteínas. Todas as reações do nosso corpo, pelo menos a maioria, a maioria, exige aí proteína pra que ocorra. Que alimentos têm essas proteínas? Ovos, é riquíssimo em proteína. Carne, leite, queijo, iogurte e etc. Ainda tem o feijão, soja, ervilha, amendoim e outros alimentos que a gente pode falar no futuro sobre isso aí.